Depois da faculdade Já no primeiro copo ela revelou Estava afim de um cara, um amigo meu Fiquei desesperado, quase demonstrei Estava apaixonado, mas me controlei E nós entramos madrugada fora Até que uma certa hora Não deu mais pra segurar Meu coração sofrendo de amor Agora, por favor, preciso lhe falar Não posso mais viver assim Fingindo ser apenas um amigo seu Te amo demais, fica comigo Esquece de uma vez o meu amigo Seu cara sou eu Já no primeiro copo ela revelou Estava afim de um cara, um amigo meu Fiquei desesperado, quase demonstrei Estava apaixonado, mas me controle E nós entramos madrugada fora Até que uma certa hora Não deu mais pra segurar Meu coração Meu coração sofrendo de amor Eu não posso mais Não posso mais viver assim Eu 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 não posso mais viver assim